Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, 18 de novembro, Salmo 50, 14. Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Modificar os arquivos mentais é um bom exercício a ser realizado diariamente. Modificar os arquivos mentais é um bom exercício diário. Em vez de dizer, não sou capaz, fale, hoje conseguirei. É uma maneira simples de modificar o seu modo de ser e pensar. Jamais se jogo fracassado. Nos momentos de desespero, reze. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito resoluto. Seu padrão de pensamentos é um fator determinante para o sucesso ou fracasso de suas ações. É virar a chavezinha, é trocar. Isso nós precisamos fazer diariamente. Tirar a memoração pelo louvor, pela gratidão. Quando acordar, já ir agradecendo a Deus pela noite bem dormida, por mais um dia que o Senhor permite viver, pelo sol, pela chuva. Não já levantar, atropelando, já murmurando, ai eu estou atrasada, ai meu Deus que correria. E ai, sabe, aquelas pessoas que já levantam numa agitação e numa murmuração. São exercícios diários, não vai cair do céu essa transformação. É você que vai buscar essa mudança em você. E ela precisa ser diária e constante. Ah, você já está conseguindo louvar na hora que você levanta. Você já consegue traçar o sinal da cruz. Então, você já começa a, durante o seu café, né, já ir fazendo uma oração. Pondo um vídeo aí da palavra, do evangelho do dia. Enfim, tudo em nós precisa ser mudado. Mas eu preciso querer essa mudança e preciso me decidir por ela. E tomar essas atitudes, né. Existem, e a gente sabe que é muitas dessas pessoas pessimistas. Tudo ela reclama. Tudo ela não acredita. Ela sempre profere palavras negativas. Gente, a palavra, nós sabemos, ela tem muito poder. Então, tudo aquilo que eu proclamo, eu clamo duas vezes, né, sobre mim. E isso vai acontecendo. Ai, que dia chato. Ai, que vida horrível. Ai, que marido não sei o que. Ai, que filho não sei o que. Gente, você vai proclamando. Você vai clamando duas, três, quatro vezes aquelas palavras sobre aquelas pessoas, sobre aquela situação. E aquilo vai se firmando. Então, nós precisamos o quê? Proclamar coisas boas, bênçãos, proferir palavras de bênçãos. Pra que isso se concretisse na nossa vida. Então, é questão mesmo de você olhar pra si. Às vezes você reclama tanto, tanto, tanto. Fica olhando tanto a vida de fora, a vida das outras pessoas. Nossa, porque olha aquela lá. Que casamento maravilhoso. Nossa, olha aquela lá. Os filhos são uma bênção. Nossa, olha aquela lá. O marido é não sei o que. Olha pra você. Olha pra sua vida. Olha pra sua família. Olha pra aquilo que Deus te deu. Tá precisando de melhorar? Então, busque essa melhora. Busque ser uma mãe, uma esposa melhor. Ah, tá difícil. Agora já estão crescidos. Não vão mais me ouvir. Dobra o teu joelho e reza. Busque essa conversão. É engraçado. Engraçado não. É a providência, né? Inclusive o padre falava hoje na homilia. Que, às vezes, a gente só reza pedindo a conversão das pessoas. Ai, Senhor, converte o meu marido. Ai, Senhor, converte os meus filhos. Ai, Senhor, converte, converte fulano. Mas a gente não reza pra nossa conversão. Senhor, converte o meu coração. Muda, Senhor, a minha maneira de pensar, de olhar, de sentir, de agir diante das situações. Sabe? Porque, às vezes, a conversão não tá nas pessoas que estão em mim. Eu que preciso me converter. Porque eu me julgo muito melhor. Eu me julgo muito santa. Então, por isso que eu fico rezando. Eu não sou a conversão de todos. Porque eu já tô convertida. E não. Às vezes, você tendo uma verdadeira conversão, tudo ao seu redor muda. Então, vale a pena a gente pensar nisso hoje. E mudar mesmo toda a linha de pensamento, de atitude. Pra que Deus possa sempre ir nos transformando. Sempre trazendo um novo na nossa vida. Deus te abençoe e te abençoe de um dia muito feliz.